E aí, seus pingolos! Raco, saudade! Mais um evento, ó! Tá bombando o Serobugs, primeiro anual. Tô chegando aqui com a rapaziada da Vídeo Gogi e o rolê. E é isso. Mais um vídeozão pra vocês de mais um evento, mais um rolê com a minha morena. Tá aí, ó! Depois de um mês parada, tive com falta de bateria. Aconteceu um pequeno acidente ali na manhã ali. Mas tamo junto. Se inscreve, curte, compartilha. Tamo junto pra mais um rolê. É nóis! Foca no vídeo! E aí, ó! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal